Salve, salve rapaziada, videozinho de hoje entendendo esse novo passe do Crossfire E eu ainda não fiz nada aqui, eu tô tão perdido quanto vocês E eu vou descobrir durante o vídeo Eu não pesquisei nada antes, não tentei entender nada antes Eu vou deixar pra fazer tudo aqui agora Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é comprar esse passe Tem aqui o grátis, que seria aquele antigo passe de GP Agora você não precisa nem comprar, ele já é ativado aqui E também tem o passe premium, que é o que a gente vai comprar Aqui é o lugar pra pegar as coisas, é Vou pro meu baú, não sei pra que, ah, baú do passe, ó Item, ah, e o coleto que eu quero aqui, tem coisa que pode ser desmontado Então eu ganho essas moedas, certo? Eu deu pra começar a entender Vamos lá, passe premium Eu posso comprar o passe premium por 42 mil de GP Ou adquiro o passe premium e suba 30 níveis 30 níveis, deixa eu ver quanto que é cada nível Aumente seu nível Quanto seria? Nossa senhora É sério isso? 50 níveis mais 5 moedas 100 mil zp, véi 10 niveuzinhos, 20 mil Caramba, é caro, hein? É, esse passe aqui tem que... Não, não vou comprar esse... Eu não vou mais mesmo comprar esse de 78 aqui Eu vou no de 42 Tá, aqui só ganho um level a mais, né? Não ganho nada de recompensa mais Então eu vou no de 42 aqui Vamos fazer na raça, né, rapaziada? Pô, muito caro Vou gastar meus zp todos assim, não? Não tô louco? Procurando o zp mais barato? No Portal dos Créditos Você consegue comprar zp mais barato do que no site oficial da Z8 Quanto maior o valor do zp adquirido, maior o desconto E fica ainda mais barato usando o cupom QA Ao finalizar sua compra para um desconto extra Válido para bônus de primeira recarga O Portal dos Créditos é parceiro do nosso canal Compre gift cards para diversos jogos e serviços com segurança e rapidez O link para o Portal dos Créditos está na descrição do vídeo Tá, aí no nível 1 aqui eu já ganhei essa boneca Tá, vamos ver Ah não, ela vai para o baú primeiro Baú do passe, esqueci Não pode ser desmontado Transferir Cuidado para não desmontar e transferir coisa errada, hein, rapaziada? Parece que é bem fácil de fazer isso ali Tá, essa boneca aqui E ela não tem como trocar a habilidade É a habilidade fixa Ela tem reduz efeito de flash, reduz dano de queda Emote Ativa habilidades ou equipar vestimentas Tá Ela tem no total 7 itens Se você equipar 3, você ganha o olho do predador Se você equipar 5, fúria do mercenário E se você equipar 7, troca de mutante São umas habilidades aí que são meio bobas Não é uma boneca tão metinha para ranked A única habilidade que é útil aí é o reduz efeito de flash Então, provavelmente é uma boneca que eu não vou nem usar Legal que aqui em cima ainda tem Recomendação do passe prêmio Eu posso recomendar para os meus amigos Tipo, comprar o passe, ó Cara, vou mandar aqui Vou mandar para qualquer um aqui, ó O bala não está jogando Vou mandar para o mod Wesley, que o mod come o jogo Pô, verdade, né, cara? Vou mudar minha estratégia Não sei quem é esse aqui, vou tirar Esse aqui, esse Wesley, não sei se ele está de mod Ele está de mod, é, ele come o jogo também Ó, Gouken, pronto Vamos mandar para quem mais? Carlin não sai do jogo, afundo o dia inteiro também É, o que mais que a gente pode colocar aqui? Tem que ser gente aqui que, mano, joga o dia inteiro, tá ligado? Não sai do jogo Vamos ver quem mais Ó, o Nex joga bastante A M joga bastante Tem muita gente aqui que nem joga mais o Aldi Que não joga mais RNZ afunda também o tempo todo Ó, mod DGzinho Ó, e tem aqui a rapaziada que já comprou o passe prêmio, ó Tem vários aqui que já compraram Então como o DGzinho ali vai comprar Provavelmente eu vou ganhar alguma coisa Vou colocar o porto aqui também Que o porto já já compra também Vamos passar aqui os níveis agora Caixa especial Tem como eu ganhar peça E tem como ganhar coisa permanente Tem moeda dourada e a moeda prateada Tá, a moeda dourada do passe de ZP Essas caixinhas aqui tem a chance de eu ganhar a boneca permanente E também tem a chance de ganhar a peça dela Essa chance pra ganhar permanente deve ser algo bem baixo Tá, vamos passando CP disco Óculos É, parte da boneca Aqui tem recompensa de novo de VIP temporária Tudo temporário Novamente temporário Mais recompensa da boneca Cara, vai ser meio chato Mas eu vou passar o passe todo assim Pra gente entender o que tem Ó, mais peças Essa aqui é a mesma caixinha que a gente tinha visto no início Mesma caixa de boneca Aqui, ó É isso aqui que eu achei muito interessante Eu tinha visto ali Mano, tem como ganhar um monte de VIP permanente direto aqui Imagina se eu ganhei essa M4-1S vitoriosa Que é a vitoriosa que eu sempre quis ter na minha conta Eu fico louco se eu ganhasse no passe, véi Tem o guarda-chuva ali também Tem um monte de coisa Obviamente a porcentagem disso aqui deve ser ridícula de baixo Novamente a caixinha Mais as coisas da boneca Peça Ó, aqui já ganha dois Tá, peça da alfa vitoriosa Passando Ó, mais uma caixinha daquela É, essas caixas que são iguais Eu já nem vou ficar parando muito Vamos continuar avançando VIP temporária Temporário Mais uma Mano, toda hora tem essa caixa, véi Ah, aqui de novo De novo Caixa Royal Flush De novo Nossa, então vai ter várias chances de pegar aquilo ali É, essa caixa é seletiva O que é que eu posso selecionar? 5 peças de áudio Da M200 Ah, é aquelas coisas novas de áudio Umas coisinhas bobas Tá, 9A por 3G Aí ó, e a 9A tem bônus de VIP sim Pra quem tava na dúvida Todas essas armas são VIPs Essa aqui tem mãos rápidas também Então é alguma faca VIP Novamente a caixinha É, tá tendo bastante coisa repetida aqui Então tem várias chances de ganhar essas vitoriosas Os personagens e tal Ó, pô Uma caixa só Uma caixa só Aí tá de brincadeira, né Z8 Borda Novamente a caixinha A Kukri aqui permanente, ó No level 60 E ela é VIP Hum, aqui é a mesma coisa É, tá tendo bastante coisa repetida agora Aqui como eu libero nos 60 Tá escrito aqui, ó Vamos passar mais Peça de áudio Precisa de 60 peças pra pegar permanente Cara, essa parada de áudio O pessoal me mostrou na live ali Eu não gostei, mano Realmente achei bem chatinho Um barulho chato E o Mark Disco bem interessante Pra quem gosta de ter que o Mark customizado Eu gosto bastante Aqui já ganhei aquela granada A Sneaker, que é o tênis E também a Desert Que é variante de VIP Ela dá munição extra pra pistola Então, hein Pra quem tava na dúvida disso Tá, vamos passar aqui de novo Essas caixinhas aqui Estão todas iguais Cinco caixas a Bisco E aqui é a Desert Permanente E um radinho aqui da boneca Durante o passe todo Você vai ganhando coisas Pra você equipar naquela boneca Lá do level 1 Do passe premium Aqui também Mesma coisa É, rapaziada É o passe todo Eles se repetem Essa caixinha Então vai ter várias chances Aí pra Ganhar Esses itens Aqui no final também, ó E aqui no final Tem a faca e sneaker Que é o tênis E também a 9A Permanente Então vamos ver Agora o que temos aqui Aqui é o nosso saldo de moedas Então eu obtenho uma moeda dourada Para cada aumento De nível acima de 101 Tá E loja de moedas Vamos ver aqui Mano, loja de moeda prateada Que seria a do passe de GP Tem como pegar anti-flash Pô, tem como pegar bastante coisa Ticket de caixa grátis Colete Capacete É umas coisas simples Mas é bem interessante Ter o ticket de caixa grátis O lente invisível E anti-flash invisível Aí é a parte boa Tá Caixa seletiva Isso aqui é caixa seletiva de skin Pra pegar peça de skin Aqui é pra pegar Coisa de áudio Você pode pegar Tanto peça Quanto permanente direto Skin também é a mesma coisa Tanto permanente Quanto direto Também tem o efeito ali Aqui é da vitoriosa Pô, essa aqui É a que eu queria ganhar M4 vitoriosa Mas é muito difícil Da boneca aqui também É, tem como comprar Peça do áudio E dar skin direto É, mas se a pessoa Comprar o que quer aqui Peça do efeito Peça da sniper Tem a peça aqui Da Helena vitoriosa também Dahlia A alfa vitoriosa Essa eu sei que tem 4 habilidades Que ela foi recompensa Da Black Friday É, VIP aqui temporária Peça do mascote holográfico E peça do outro mascote Tá E tem uma coisa Que eu achei Muito, mas muito interessante Que ó Seletor de missões As missões semanais Serão atribuídas De acordo com o grupo escolhido Grupo de zumbi Grupo de mutação E grupo de PVP Então, cara Pra mim Isso aqui ó Parabéns, tá Parabéns Porque finalmente Deram a opção De a gente escolher Esse tipo de coisa O Crossfire tem muitos modos E cara Quem joga ranqueada E tal É focado em ranking Não suporta jogar Modo zumbi Ou modo mutação Essas coisas Então você poder escolher O que você gosta Mano Perfeito Grupo de PVP Procurar destruir CE Cada um por si Modo parkour É, modo parkour Não tem nenhum PVP Né rapaziada Pô Você mata alguém no parkour Só se for nesse parkour mestre Que eu não conheço Aí eu posso estar falando Mas enfim Vou clicar aqui pra alterar E minhas missões Não mudaram ainda Ah, cara 10 chances para atualizar missões Posso atualizar aqui então Evite cair 6 vezes Saldo atual de ZP Ah Você deseja atualizar As missões do passe A primeira atualização Da semana é gratuita Aham Jogue parkour Ah não Você deseja atualizar Você deseja atualizar As missões do passe Para prosseguir Você precisa de Ah Tá de brincadeira Né cara Não vou gastar meus ZP Vou gastar talvez Só nessa aqui Eu não quero jogar Modo zumbi Na verdade Eu tenho uma missão aqui De derrotar 1500 zumbis No modo exploração E usar evasão Então eu vou jogar Modo zumbi sim Vou jogar uma partidinha E jogar esse modo parkour 4 vezes Tá bom Então é isso rapaziada Minha opinião final Sobre o passe É que vale muito a pena Porque você ganha Diversas vips Você ganha bonecas E tem chance de ganhar Muitas outras coisas Gastando apenas 42k de ZP E lembrando que esse passe aqui É do dia 6 de junho Até dia 7 de agosto Então a duração dele aí É de 2 meses É bem maior Do que o passe comum Que a gente está acostumado Então não acredito Que vai ser legal Vai ser diferente aí de fazer Espero que vocês tenham curtido o vídeo Espero que tenha sido De grande ajuda Qualquer dúvida Deixa nos comentários É aí que a gente responde Beleza? Até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON